E aí pessoal, esses são os filhotes de pastor alemão com exatamente 20 dias. Eles começaram a andar sozinhos, já se afastam para fazer as necessidades. Eles também acompanham a Zara para onde ela vai. São muitos filhotes, então normalmente ela não consegue dar de mamar a todos de uma vez. Então alguns ficam em algum lugar, ela vai lá dar de mamar e por enquanto outros ficam esperando. Mas às vezes precisam ir até lá para conseguir comer alguma coisa. E agora eu vou falar duas coisas que eu observei nesse momento que eles estão com 20 dias. A primeira delas é que os dentes começaram a nascer. E a outra coisa é que eles iniciaram um pequeno interesse em comer outra coisa. Comer outro tipo de alimento, que no caso é a ração. Quando eu coloco ração para a Zara, alguns dos filhotes ficam por perto e então até comem alguma coisa. Essas coisas são bastante importantes de estar observando. Porque quando eles estiverem ali mais ou menos com 30 dias, já pretendo estar fazendo uma papinha com ração. Para que eles estejam aí comendo algo diferente. Com 30 dias, provavelmente eles já estarão com os dentinhos bem crescidos. E então a Zara já vai ficar um pouco sem querer dar de mamar a eles. E aí eu terei que dar outro tipo de alimento para eles. E só lembrando aqui para vocês que esse vídeo eu estou fazendo de manhãzinha. Acabei de acordar e já vim aqui olhar como eles estão. Mas eu estou sempre de olho neles. E gostaria de filmar todos os momentos que consigo ver desses filhotes. Por isso que está essa agonia. Provavelmente eles estão com fome. Mas logo logo vou trazer a Zara para aqui. Para ela dar de mamar a eles. E também que eles não estão se movimentando tanto. Mas eu gostaria pessoal que vocês estivessem aqui para observar tudo o que eles fazem. Por exemplo, eles ficam brincando com os outros. De derrubar, de brigar. Pegam no pescoço e derrubam. Ficam mordendo. Lá tem também alguns já estão latindo, reclamando. A Zara chega perto para tentar mudar eles de local. E eles não querem. Reclamam com ela. É muito interessante. E algo que eu indico a vocês. É que assistam aos outros vídeos. Que no caso são os vídeos dos shorts. Na plataforma aqui do Youtube. Tem os vídeos curtos que são os shorts. E eu estou postando vários vídeos dos filhotes. E também vídeos do Baruque. Que é o pai desses filhotes de pastor alemão. Quero aproveitar aqui para falar com você. Que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí porque estamos chegando a 40 mil inscritos. E será mais fácil para você assistir os próximos vídeos desses filhotes. E dos outros pastores alemães que eu tenho. E se você está precisando de ajuda. E tendo alguma dúvida em relação a raça pastor alemão. Você pode mandar mensagem lá no meu Instagram. Que é esse aí que está aparecendo na tela. E lá eu respondo a todos que vêm aqui do canal. E sempre estou ajudando muitas pessoas. Pessoas que estão com os primeiros filhotes. E tendo muitas dúvidas. Eu sempre tento ajudar a todos. E então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero também vocês no próximo. Tá certo? Valeu e fui!